Elas são bonitas e dançam bem. As velhinhas da cidade são bonitas e dançam bem. Essa é a hora. As mosquinhas da cidade são bonitas e dançam bem. As mosquinhas da cidade são bonitas e dançam bem. Eu gostei uma vez, como o amor é minha, já fiquei querendo bem. Eu gostei uma vez, como o amor é minha, já fiquei querendo bem. E o sol já vai de flor, a saudade vem atrás. E o sol já vai entrando, a saudade vem atrás. Vou buscar aquela linda moreninha que é pra eu viver em paz. Vou buscar aquela linda moreninha que é pra eu viver em paz. Fui na casa da moreninha, é de água pra beber. Fui na casa da moreninha, é de água pra beber. Não é sede, não é nada moreninha, eu vim aqui só pra te ver. Não é sede, não é nada moreninha, eu vim aqui só pra te ver. Não é sede, não é nada moreninha que é pra eu viver em paz. Mas depois de nós casar com a moreninha, ele vai me compreender. Sucesso muito bem.